A partir de agora, Programa do Avesso, Programa do Avesso, o programa com o outro lado da Som Maior. A partir de agora, Programa do Avesso, o programa com o outro lado da Som Maior. Eu nunca fiz um podcast, né? A gente tem vários podcasts. A gente só não é famoso, entendeu? Mas aquele do YouTube vale como podcast? Não, do coisa, né? Do São Paulo. São Paulo já vale. Um podcast, ok. Então temos, tá bom. Mas é diferente, o nosso programa... É, porque daí só põe pra lá, né? É, ele faz podcast, verdade. Tem podcast, Diego? Não, não tem. As crônicas podem ser podcast? Já tive elas como podcast, mas parei. Mas era naquela rádio que não tinha expressão, então não adianta, né? Então vamos... Segue o jogo, né? Segue o baile, porque não é mesmo assim... Foi destratado de graça. Ninguém ouvia, entendeu? Então não tem problema. Tá todo mundo desesperado, porque a rádio tá fora do lado, né? Ah, é verdade. Só estamos online, online. Estamos online. Todo mundo pensando, pítio, tá fora, a rádio tá fora. Tá fora, entendeu? Mas às 9 horas da noite não estará. Não estará? Não estará. Aí um meteoro ali no morro, parece. Mas é, tem vários locais que estão sem... Enfim. Sem nada. Mas aí dá de ouvir a reprise, né? Quem tá ouvindo a reprise agora às 9 horas da noite. Ou escuta a gente no podcast. Podcast. No YouTube também. Ou no Facebook, entendeu? A gente botou em tudo já. Será que a gente colocar em tudo vale a pena? Será que ele manja? A gente pode perguntar pra ele isso? Vamos saber, né? Tem que colocar em tudo. Se o medo não é mais. Colocar em tudo vale a pena? É, o cara tem que meter em tudo mesmo. Vai metendo. Vai metendo. O caso Polite, bem-vindo ao avesso, a Criciúma. Muito obrigado. Adoro aqui. Viu pouco, mas sempre que venho... Vindo da cidade. Gosto da cidade, gosto das pessoas. E gostei, adorei a abertura do programa. Tô morrendo de inveja, porque nunca ouvi nenhum podcast que tenha uma abertura tão boa, viu? Nunca. O cara começou bem. O cara já trabalhou na Bandeirantes, na Transamérica, na UOL, Zipnet. Tipo, ok, então somos melhores, né? Tá bom. Então, você vê que qualquer um trabalha nessas empresas hoje. É qualquer um mesmo. Não, quer dizer, no passado. Hoje deve estar melhor. Como eu trabalhei faz tempo, eles devem ter melhorado, depois qualificado mais as pessoas. Colocar, se tu és de São Paulo, jornalista formado em São Paulo. Sou de Santos, mas São Vicente. Eu falo Santos pra arredondar, que é uma cidade que fica do lado ali. Mas eu tô em São Paulo, a carreira foi toda feita na faculdade. E trabalhei um tempo em redação. E depois acabei indo pro marketing. E se é que a gente ainda vai conseguir separar essas duas coisas em algum momento, né? O jornalismo do marketing. É, a comunicação, acho que ela tá... Como todos, você acha que é tudo misturado já, cara? Já não dá mais pra separar nada? Eu acho que dá pra separar bem. Você tem culturas diferentes ali. Mas acho que o profissional tem que ter habilidade pra jogar em várias frentes. Porque a demanda vai mudando, né? Você... Tinha um tempo que você chegava lá. Apresentava um programa. Eu escrevia no jornal, na revista. E tá bom. Esse trabalho tava feito. Mas... Fazer isso, fazer meio que só aquilo, assim. É, chega aí, faz, vai embora. Tudo bem, isso ainda existe, a gente sabe. Mas não é bem o que as empresas querem. As empresas são o grande mercado de trabalho hoje no mundo todo. Pra quem é de comunicação. E lá não tem essa, né? Você só vai escrever. Então, pô... Então você não... Você serve pra uma parte do que eu preciso. Mas você precisa também pensar na comunicação como um elemento fundamental do marketing. como uma solução pra resolver problemas da empresa, das empresas, das instituições. E que largaram no futebol, Cássio. Tipo, eu tô fazendo futebol também. Hoje? É mais ou menos assim, né? Ela bate o bolão. A BIT bate o bolão. Entendeu? Eu tô aqui no programa. Eu faço futebol. É mais ou menos isso que a empresa precisa de profissionais, assim? Ela tá se achando agora. Ela tá se achando. Não, que vai... Que vai... Ah, meu Deus. Que vai... Não é tapando furos, mas que vai complementando esse time, né, gente? Não adianta saber fazer só uma coisa. É isso que eu quis dizer? É isso. E acho que a gente tá falando da mesma habilidade em várias frentes. E acho que hoje o mercado vai exigindo mais, né? Como é que você pensa numa empresa qualquer como uma empresa de mídia, né? Assim, e forma uma audiência ali e essa audiência se transforma em algum momento em cliente, né? De uma empresa. E essa habilidade que a gente tá falando é muito pra ser bem prático, né? Imagina um cara que trabalha numa comunicação de uma empresa que presta serviço, vende tecnologia, por exemplo. Ele vai fazer o conteúdo, ele vai usar ferramentas que transformem aquele cara que consome o conteúdo em um potencial cliente, vai transformar até em cliente, se bobear, né? E não tem nada de errado nisso. Existe, na verdade, um choque de gerações ali. Uma geração que aprendeu a separar muito as atividades e uma outra que... Da qual eu acho que eu faço parte, que já começa a enxergar isso tudo como uma coisa só, embora com habilidades diferentes dentro, né? O Cássio, é muito diferente escrever pra jornal e tu escrever alguma coisa de marketing de conteúdo, que a gente vai entrar daqui a pouco, pra digital? Pô, não deveria ser, sabe? Eu acho que não deveria ser. É, é porque... Engraçado essa parte da pergunta, porque... Por que que é diferente hoje? Na verdade, o que muda é o seguinte. No jornal, escreve mal, tá lascado, entendeu? Você é um mal profissional. Pode até se segurar lá por um tempo, por outras questões. Mas, cara, todo mundo percebe. Tem uma exigência num veículo de comunicação que você escreva bem. A empresa ainda, no Brasil, ainda não tá lá. Não chegou lá. Mas, se você pegar os debates em torno de conteúdo que as empresas fazem nos Estados Unidos hoje, é tudo em torno da qualidade. E é aí que abre a oportunidade pro jornalista. Mas, tu acha que eles já passaram? Porque eu vejo que, no Brasil, a gente ainda discute muito se devemos ou não estar na internet fazendo alguma coisa. E lá nos Estados Unidos, eles já estão discutindo qualidade. É, eu acho que aqui é isso. A gente discute os canais, redes sociais ou não. E lá eles falaram, cara, o canal é irrelevante. O importante é o conteúdo ser muito bom. Eu lembro que em um dos eventos, uma vez, eu assisti a palestra do Kevin Spacey. E tava ali no auge, acho que da primeira temporada ou da segunda temporada do House of Cards. E todo mundo foi pra palestra. Pô, quero ouvir o que esse cara fala, como é que é fazer conteúdo em Netflix. E, ao mesmo tempo que ele frustrou a gente, ele trouxe a melhor lição possível. Ele falou, cara, não tem a menor importância se é em Netflix, se é no cinema, se é na TV. As pessoas querem bom conteúdo. O dispositivo é irrelevante. Então, eu acho que eles estão nesse momento. Por quê? Lá fora. Lá fora. Lá fora. Nos Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, acho que são os que estão mais avançados. Você já tá numa discussão de que canal vai, pra onde que vai. E na Europa também, na maioria dos lugares. Se pegar, sabe, Holanda, que é bem desenvolvida. Alemanha. Todo mundo igual a gente. E muitos países atrás da gente. Não é um demérito. É uma sequência natural. E por que que acontece isso? Porque as empresas americanas adotaram mais cedo isso. Então, chega num ponto, vai, se é uma empresa, sei lá, de... Produz calça jeans, pra pegar alguma coisa mais ou menos próxima aqui com a região, né? Acho que o jeans ainda é forte aqui, né? Não, ainda não. É forte pra caramba aqui. É. Não, é que eu tô meio desatualizado, né? É, se vai falar mal do jeans nosso aqui, vai dar merda. Ao contrário, vou falar bem. Ah, tá bom, vai. É, no... Porque, pô, com esse vozerão, eu só acho que vou desafiar um cara com a voz... Vai falar mal do jeans aqui. Falar mal, eu tô com medo dessa voz, cara. Porra, vai. Então, é... O que acontece? Você pega... Tem várias empresas que concorrem aqui, né? No mesmo mercado, com o mesmo produto. Chega um momento, uma primeira vai lá e faz um conteúdo, forma audiência, dá certo, ela ganha uma vantagem. Daqui a pouco, todas estão fazendo. É vantagem, já não é mais vantagem. Fazer já não é vantagem. E aí, você parte pra onde? Pro conteúdo, pra qualidade. O jornalismo se evoluiu assim também. Ah, tem um jornal aqui que escreve qualquer bobagem, sei lá, década de 1900 de bolinha. Qualquer coisa que eles escrevessem, iam ler, porque ele era o único. Vem o segundo, opa, qual dos dois eu vou ler? Qual se dá melhor? Essa é a dinâmica que eu acho que começa a acontecer aqui em alguns setores. Tecnologia, por exemplo. O que a gente escuta muito, né? Cada vez mais com as redes sociais e a produção de conteúdo, é você filtrar, 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 até chegar no público que você quer, sabe? O cara que tá com uma camisa, né? Quadriculadinha, que ele usa um sapato da marca tal. Isso realmente é importante? Quanto mais eu conseguir me comunicar com o meu público isolado, lá... Nichar ele, nichar ele lá no limite, é importante, cara? Ou isso é muita lenda ainda? Sabe o que eu... Assim, vai, pegam... Os livros vão dizer, é, pra maioria das pessoas que você for conversar, você vai falar, é. O que incomoda um pouco, eu acho que é o seu incômodo, se eu bem entendi, é o meu também, são essas verdades absolutas, entendeu? Eu atendi duas empresas, não faz, sei lá, dois anos atrás, sociais de auditoria, que são concorrentes, no mundo inteiro concorrentes diretas, elas brigam exatamente pelos mesmos clientes, pelas mesmas dores dos clientes, né? Atendem às mesmas dores, com os mesmos produtos, com as mesmas qualidades e classificações de produtos. E aí eu fiz, trabalhei com uma, e acabou o contrato, eu fui atender a outra, né? Ok, a primeira não achou ruim, falei, ah, legal, tem um meio caminho andado aqui, né? Já tá prontinho, né? Pronto, é só aplicar lá. Nada, tipo, começar do zero, eram empresas com a cultura completamente diferente, são pessoas diferentes, com histórias diferentes, com visões diferentes, então assim... Mas o público não poderia ser o mesmo? Era o mesmo. Era exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo, e as estratégias são completamente diferentes, e as duas estratégias funcionam, porque elas são as duas maiores do mundo, entendeu? E do Brasil. Infelizmente eu não posso falar o nome, depois eu falo, agora eu conto. Mas são duas, não importa o nome, são duas empresas, sabe? E isso, então qual é o problema, né? Pegar ali a cauda longa, esse negócio público lá, específico, é bom? É. Vou te citar quantos exemplos a gente quiser, a gente vai lembrar aqui de empresas que fazem exatamente isso. E a gente vai lembrar de outras, tantas empresas que não fazem isso e dão certo. E não é mais fácil você errar quando você nicha o público ao extremo? Sabe assim, você tá comunicando só pro teu público nichado, entende? Não é mais fácil você errar quando você tá falando com só com essa galera? É muito mais fácil, então você precisa ter mais certeza, né? Quando você pega uma empresa, eu não lembro se foi a... Teve uma campanha no ano passado, aliás, na década passada, que foi da... Eu tô com a da Benetton na cabeça, mas foi alguma outra marca, que fez uma campanha assim, a gente é contra o aquecimento... A gente é contra esse papo de aquecimento global. Deixa inundar. Entendeu? Foi uma coisa extremamente agressiva pra 99,9% das pessoas. Foi logo depois do Fórum Global, que teve no Brasil, acho que foi 2006, 2007. No mês seguinte, ela chegou essa campanha em todas as revistas. Deixa inundar. Então, era agressiva, tipo... O Cristo Redentor com a água até o joelho e as pessoas no iate, nem aí. Eu tenho iate. Pra quê que eu tô preocupado? Então, você fala assim, eles agrediram 99,9% das pessoas. Pra atingir. Pra atingir aquele 0,1% que eles queriam. Porque eles sabiam quem eram e já estavam há muito tempo com aquele cara. Entendeu? Então, eles quiseram falar com aquele 0,1% que entendeu o recado e gostou. Agora, você vai pegar uma empresa aqui que nunca trabalhou direito isso, não sabe, nunca fez uma pesquisa, não sabe direito quem é, o público nunca parou pra observar e vai mandar ir no nicho do ministro e se errar, né? É a sua pergunta. Não, teve uma loja americana também de roupa fitness que fez isso também. O presidente deu uma declaração de que ele não queria atender gente gorda. Que não importava, as pessoas podiam ficar bravas. Eu lembro de um caso aqui, 11 de setembro, eu lembro até hoje, um amigo nosso publicitário, no dia do 11 de setembro, no dia 12, ele colocou na capa do jornal, terroristas atacaram Criciúma, no dia 12, veja na página 15, eu lembro disso até hoje, terroristas atacaram Criciúma e destruíram os preços da tal informática, não tá patrocinando, não fala o Jabá, bem feito, senão podia estar aqui, da tal informática. Ele falou que naquele dia, ele vendeu 26 notebooks, mais do que o Natal inteiro. Ele foi criticadíssimo, sabe? Mas daí? Não se comunicou, cara? E teve o resultado, né? Pois é, cara. É um risco, como todo risco... Um abraço pro Franco, só o Franco eu posso dizer que foi o Franco, entendeu? Agora a empresa não fala. Muito Franco você, Franco. O risco que você corre, que você assume, é legal, mas quando dá certo, a gente também tem N casos que dão errado. Agora, pegando pelo conceito que você falou, eu acho que você tem que experimentar. O que incomoda, o que leva a essas verdades absolutas do marketing é a figura do guru, entendeu? Isso tem me incomodado profundamente, né? Pra vocês terem uma ideia, eu não sou esse cara, sabe, popular do marketing, como tem os caras aí, e... Seu papagaio, como você fala no teu podcast, você é um papagaio, né? Você ouviu os teus podcasts. Você ouviu, né? Eu ouvi tudo. O papagaio são os caras que ouvem, leiam os livros lá de fora, os blogs lá de fora e saem ditando a regra aqui. E eu tenho até evitado, sabe, algumas palestras, a não ser quando... Não, grandes até. Pra não ser confundido com esses caras. E marcando um posicionamento assim, cara, eu faço. Eu sou o cara... O que faz? Eu quero que faz um teste com o guru. Não é empreendedorismo de palco, né? Aquele cara que só vai pra lá, mas fala, mas não... Olha, o que o cara faz? Nada. Ele só dá palestra. Então, você pega um guru e faz essa pergunta e fala, não, tem que ser nicho, tem que ser nicho. Aí eu começo a pensar nos casos assim, cara, eu já fui fazer isso, eu me ferrei. Porra, deu muito errado. Que eu fui fazer esse negócio de fazer o nicho do nicho do nicho, deu muito errado. E eu, como terceiro, como consultor, perdi o cliente, entendeu? E eu, como empresa, já fiz... Eu tenho duas empresas, onde eu atuo hoje, e já dei muito errado fazer isso. Já me ferrei muito. Deixou de vender. Tomei pressão, quase que você perde, sabe, ou a empresa, ou o emprego. E, então, quando você vai fazer, né? Se eu perguntar pra vocês, é verdade que rádio tem essa, essa e essa regra? Vai vir um professor, um especialista, esse nome também é terrível. Padrão, né? O padrão é assim. Ele vai falar, não, tem que ser assim, porque a NBC faz assim. Vocês estão aqui sentados todo dia, e cai sinal, e cai... Como é que você faz nessa hora? O que que se faz? Pergunta pra você... Cadê o manual, né? O manual. Dá o manual aí. Como é que você faz na hora que cai um meteoro na torre da rádio? Você tem que segurar. O que que você faz? Entendeu? Então, é uma era esquisita essa do marketing online, porque eu comecei a acostumar com as coisas assim, quando chega pra conversa, não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, que eu tenho livro, que eu tenho palestra. Então, eu fiz tudo isso. Dei palestra fora, tem case, tem prêmio. Pergunta, cara, qual foi teu pior erro? Qual foi a pior mancada que você deu? Você vai falar uma palavra, eu não esqueci que eu tô no ar. Qual foi a pior mancada que você deu aqui? Vocês já entenderam do mancada, é rima até. Você já fez, entendeu? Eu vou te falar, eu tenho várias, eu não gosto de lembrar de algumas, algumas já pode. Eu fiz um webinar, que eu convidei 500 contadores. Confirmados. Sabe quantos foram? 20. E caiu antes de começar. Um. Na verdade tinha dois, não, dois, um caiu, ficou um. E aí eu fiquei com o dono do meu cliente olhando pro outro assim, aí a gente começa pra um ou não? Assim, pô, derruba esse cara e vamos parar aqui. Não vamos falar pra um, vai que ele cai também. Entendeu? Pede desculpa aí. Nada. Nem pede desculpa de que caiu. Caiu, 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 vai até a hora. Entendeu? Mas a rádio voltou, tá? Já estão nos ouvindo aqui, amigo. Quem tá aqui hoje, Viteburgo? Hoje recebendo o Cássio Politi, jornalista que está na cidade hoje pra um workshop dos 12 anos, show do imóvel. Olha só, vamos falar sobre isso? Quer mandar um abraço pro Fabão, que me recebeu gentilmente ontem na de Piero. Fabão, ó, ele tá vestido de de Piero, preguiça básica, entendeu? Como ele mesmo diz, é um nojo. É nojo hoje, entendeu? Quando você ganha presente do seu quadro, eu fico feliz. Você ganha muito presente, né, Pitty? Eu ganho os presentes, eu ganho. Eu não ganho nada. Então não pede no ar, entendeu? Eu sou. É feio ficar pedindo presente no ar. Eu já pedi, não me deram, não adiantou. Tá bom. Ele me deu uma camisa maravilhosa, azul, que eu estarei também usando. Azul, quero te ver de azul. Uma camisa que é elastano, sabe o que é elastano? Mas lá tem umas jaquetas que eu me interessei. E eu vou aproveitar e mandar um beijo pro Marcelo Forte, que nos escuta. E ele falou, ó, escuto você direto, inclusive, indiquei pras minhas amigas ir lá na de Piero comprar o presente dos namorados. Quem não viu aqui no avesso? Então passa lá, que a Pitty Costa vai hoje lá comprar o presente do gatinho? Não, não, temos até segunda. Calma aí, segura. Diego, você vai lá comprar o presente do gatinho hoje? Ele tem gatinho mesmo, né? Vários. Comprar pra mim. Pra ti, né, cara? O que sobra? A gente já volta aqui no avesso, hoje o papo é... Não era content marketing. Não, a gente vai entrar. Tô segurando as perguntas. Cheio dessas expressões, entendeu? Budget. Eu acho uma baita de uma frescura esse budget. Tu não tem budget? Budget pra mim, o cara fala budget pra mim, queima. A gente já volta. Job. Programa do Avesso Programa do Avesso Oferecimento Nações Shopping Lombier Plural Coworking Bistec Supermercados Freta Vipcar Renault Criciúma Bom Jardim Residencial da TPS Construtora Churrascando Vim Amazon E Ávila Cia da Saúde Voltamos, Pitburgo onde? Voltamos aqui no avesso. Aqui no avesso? Vou passar as redes sociais um pouco. Ah, é bom passar, né? Porque agora... 988... Posso passar agora? Ah, desculpa, por favor. 988340678 É o nosso telefone. É, tem crônica hoje? Você não trouxe crônica? Corte rápido. É? Não, não trouxe crônica. Só pra que queimar no ar. Por que que não tem crônica hoje? Crônica. Não... Você não ficou confortável? Eu tô constrangido com você fazendo isso na... Não, é... Você sabia que isso ia acontecer. Sabia desde o princípio. Quando eu falei pra ti hoje de manhã... Já sabia. Eu já sabia. Mas eu quero pedir desculpa aos meus dois ouvintes que gostam da crônica. Fala com o meu. Ótimo. Que só vem aqui pra ler a crônica e não trouxe a crônica. Não, não. Cara, tu só serve pra me dizer a hora e tu não sabe olhar a hora no relógio. Não sei olhar a hora no relógio. Pra te ver como, né? É complicado. Ah, o sonho dele era dar a hora 9, se ele já deu. Já deu. Tá bom quem tá aqui hoje, Pitburgo? Cássio Politi. Ele é o cara... Eu quero saber o seguinte. Você gosta de churrasco? Pô, quem não gosta... Pelo amor de Deus, vai dizer que não gosta, entendeu? Dia 24 você vai estar aqui? É bom você estar. Infelizmente não. Era bom você estar. Bom, dependendo da oferta eu volto, hein? Olha. Cara, olha aqui. Primeiro festival de carne churrascando na Vinha Amazon. Ok? Tá bacana? Tá gostoso, Pit? Você acha? Imagina a carne. É carne. Estamos dentro. Sabe o que é open food? É comida liberada. E open bar, você sabe? Open bar é bebida aberta. Bebida aberta das 12 às 15. 15, o que que é? Você sabe? 15 é 3. Olha só, você tá bem agora já nos números. O que que eu fiz? Meio dia. 17 é quanto? 5. Jesus, cara. Ele não sabe ver a hora. Não, no relógio de ponteira eu não consigo. Ele não sabe, eu não consigo. Ele tem problema. Só tem número grande nos cardinales, cara. Eu também não sei. Eu também não sei. As pessoas perguntam pra mim que horas são. Eu vou disfarçar? Tá sem pilha. Eu vou pegar o celular aqui, ó. Sem pilha. Eu sou obrigado a contar, cara. Olha aqui, ó. Dia 24 de junho tem churrascando e tem uma faca maravilhosa aqui na minha mão da SG. Que pelo amor de Deus. Como é que é o nome dessa faca aí? Tem nome? Deve ter, né? Mas dá pra fazer a barba. Pelo amor de Deus, cara. O Marlon falou que dá pra fazer a barba. Caríssima essa faca, gente. Sério. Cara, nós vamos sortear no avesso. Eu não sei se eu vou sortear isso aqui. Vai sortear, sim, esse facão. Que certeza que eu vou fazer a marmelada e eu ganho daí? Não, não vamos fazer marmelada, tá? Vai, participa, vai. Fica ligado no Facebook do avesso que a gente vai sortear lá no WhatsApp também, pode ser? Pode. Vamos definir. É semana que vem? Tá bom, ó. Fica ligado. Semana que vem. A rádio já voltou também, né? Falando em sorteio, como é que tá o negócio do YouTube? O YouTube tá com 90. Só como é que nós aumentamos o nosso YouTube? Tá ruim, cara. Pelo amor de Deus, ajuda nós, cara. 90 inscritos, é isso? 90 inscritos, muito pouco, Cássio. Tem que botar o pelado lá pra dar resultado, cara? Bom, é uma opção, né? Não sei. Vai dar dislike. Vai dar dislike. Você acha? Como é que eu consigo seguir? Eu não seria o público vendo você pelado, mas tem gente que gosta. Deixa eu te perguntar. Tu é a favor desse povo que trabalha com marketing e fica pedindo like, que diga assim, participe da promoção, siga o mano, siga a pitch, pra ganhar A, B, C, entendeu? Não é meu. A pergunta que eu queria fazer, assim, pra essa mentalidade, assim, pra quê? Acho que a pergunta que a gente mais tem que fazer na vida, né? Por que você quer isso? Se tiver uma explicação, ok, peça. Mas esses números, alguém um dia chamou isso de métrica da vaidade, né? Assim, que não te leva a lugar nenhum. Serve pro dono ficar feliz, né? Pois é, e por pouco tempo também, né? Porque uma hora que a conta chega, ele fala assim, pô, aonde isso tá me levando? Tem 30 mil, 50 mil, 100 mil, 300, mais daí. E outra, você não sabe direito se aquilo é real, né? Então, eu acho que mais do que você olhar esse número, olhar, ele pode significar alguma coisa ou não, né? Se você tiver uma verba pequena pra Facebook, pequena, assim, 50 reais, você já dá uma incrementada no número de likes da sua página. Pra quê, né? Assim, então, agora, tem gente que tem lá milhares ou milhões de seguidores que são realmente fiéis. Acho que essa é a análise que a gente tem que fazer. Mas vale um fiel do que cem. Mas, velho, eu já vi aqui na região nossa, região, algumas marcas com 700 mil seguidores no Facebook e quatro curtidas no post. Sem comentário, né? É, é. Ah, cara, daí, cara. Exato, então, compartilhamento, se você quer analisar, assim, conteúdo, geralmente eu olho pra compartilhamento, mas é aquilo, tem casos e casos, mas em linhas gerais, quem endossou a sua mensagem, aquilo você não consegue pagar pra promover, né? Quando é o compartilhamento, mas a questão toda, isso é um número muito da base da pirâmide. Quando a gente tem que pensar em mensurar resultado, é muito mais você dizer o seguinte, olha, o que eu quero? Eu quero vender mais. As empresas geralmente querem uma dessas três coisas, ou vender mais, ou reduzir custo, ou reter cliente, né? É pra isso que a empresa vive, pra isso que ela faz ações de comunicação, de marketing. Como é que isso vai te ajudar a chegar lá, entendeu? Então, você monta ali uma lógica que, né, em que o Facebook, por exemplo, ele te traga a gente pro site, e no site você converte esse cara em cadastro, depois em cliente. Ok, aí eu entendi pra que você quer isso. Bacana, né? Aí, beleza. Agora, o número pelo número, pra mim não faz muito sentido na maioria dos casos. Só vamos falar em número aqui, tem jornal, Marlon? Vamos botar o nosso convidado no jornal, pode ser? Jornal do Avesso. Oferecimento de Piero. Vista bem quem você ama. Ó, eu trouxe aqui a lista pra discutir com você, das redes sociais. A lista atualizada de abril, do número de usuários de cada rede. Todo mundo tem que ter rede social hoje, toda empresa tem que ter, cara. Essa métrica verdadeira, assim, também. Eu acho que não. Não é? Não precisa? Eu acho que fazer conteúdo ruim, ou manter um canal ruim, faz mais mal do que bem pra uma marca. Ou manter um canal sem publicar nada também, te mata, né? Faz mais mal pra empresa do que bem. Te explode, né? Porque não tem. Aqui, ó, Facebook. Meu Deus do céu. 1 bilhão e 940 mil usuários ativos. Não é? As tias tão tudo lá? As tias, as lojas, tudo no Facebook. Esse é o... WhatsApp, 1 bilhão e 200 milhões. Facebook Messenger, 1 bilhão e 200 milhões. Nem todo mundo, então, usa, né? YouTube, 1 bilhão de usuários. 1 bilhão, nem todo mundo usa. É, nem 1 bilhão já usa, né, cara? Nem todo mundo usa. Nem 6 bilhões, então, valeu. Só 20% do mundo usa, né? Tem muita coisa, vai. YouTube, 1 bilhão. WeChat, 900 mil. QQ2, 860. Instagram, 700 mil. O Tumblr. O Tumblr, as pessoas usam ainda. 550 mil. E o Twitter, 319 mil. Então, aí você vê, é que não tá na lista, talvez esteja mais próximo de YouTube, e não tá corretamente na lista, tá? O Google Plus, se você for olhar, é um dos mais... A gente obriga a ter aquela bosta. Eu quero aquela bosta. Obrigado. É o que a gente tá falando, então, de... O que adianta? Aí você vê, o Facebook, o WhatsApp, a gente sabe que tem atividade. Né? Então, é essa mesma conta que você faz, olhando pra conta da empresa também, tá? Tem 1 milhão lá. Como você falou, exemplo, 700 mil pessoas. E ninguém liga pro que ele fala. Fica falando da... A mãe, a tia e a... É, fica falando sozinho. Parece a voz do Brasil lá. Fica falando... Criando conteúdo pra ninguém, né? Fica adianta que... Não, é isso, hein? Botar o esporte numa rádio que nem escuta. Não adianta? Justamente, é a mesma coisa. Tem que botar na ação maior. Isso é burro, né? Vai, vai. Não precisava essa propaganda. Não precisava. Desculpa, mas... Primeiro não foi a propaganda. Me ocorreu, me ocorreu. Tá, desculpa lá. Não importa o convidado. Ô, Cássio, tu trabalha com... Tu tem a... Tu vai fazer pergunta burra pra ele. Não, não. Vou fazer pergunta boa. Tu é fundador da Tracto, é isso? É da Tracto. O que a Tracto faz? O que é tal de content marketing? É, bonito que você fala. É, vamos falar de novo. Capês. Capês. É, o... Você sabe que eu... Não me julguem por usar o nome em inglês, porque quando eu comecei não tinha a tradução em português e a gente achou marketing de conteúdo, sabe, meio furreca. Não era tão glamouroso, né? É, e outra. Tinha marketing pessoal, marketing de quase tudo, sabe? E as referências que a gente tinha em 2009, 2010, eram todas americanas e eu não sabia nem como chamar, não sabia se o nome marketing de conteúdo ia pegar. Hoje eles estão meio pau a pau e eu tenho até uma impressão de que o público mais sênior, tipo a New Content, que é a agência lá de São Paulo, que já foi eleita a melhor agência do mundo, eles usam content marketing. O Rafael Hes, que é um cara muito estudioso lá de Campinas, meio concorrente, meio um grande amigo, também ele vai nessa linha. Então, engraçado que tem uma pessoa... Parece, não sei se é preconceito meu ou se aconteceu mesmo, mas existem os dois nomes do mercado, marketing de conteúdo, content marketing. Mesma coisa. Mesma coisa. E outros conceitos são muito parecidos e se confundem, se misturam. O inbound também. O inbound é um braço do content marketing. O inbound é o braço perigoso. É a ferramenta, tipo uma faca como... Uma faca bonita como essa que tem aqui que vai ser sorteada. Não adianta eludir, você não vai ganhar. Eu achei que fosse presente para o convidado, mas agora que eu descobri que a pessoa tem... De café para o convidado. É um café com água, água tem. Bem quentinha. Já é bom, já é melhor que conteúdo ruim, né? Que nem cafezinho te dá. Se o programa estiver ruim, a produtora gospe na água. É gospe. Ela vem de lá, ela vai lá atrás, ela não pega água aqui na frente. É uma mentira. É a ferramenta do convidado, não veja. É, eu vou fazer esse teste depois. Saber como é que ficou o gosto. Então, no fundo é o seguinte, a gente... Todas as empresas podem ser uma empresa de mídia, né? E você pegar... Tem vários casos aí de empresas grandes, pequenas. E qual é o princípio? É uma coisa elementar, sabe? Que não tem que ser especialista para entender. Uma rádio, uma TV, um jornal, o que ela faz? Forma uma audiência fiel, real, não com números inflados como a gente estava dizendo antes, mas um número X ali de ouvintes, não importa se é um grande público genérico ou um pequeno público segmentado, existe um público formado, não importa se é o pessoal do imóvel, como o show do imóvel, você tem um público ali. O que a empresa de mídia tradicionalmente faz? Ela aluga aquele público, né? Porque é difícil você for... Era difícil até outro dia. Você tinha que ter uma concessão de rádio, você tinha que ter máquinas para rodar uma revista no jornal. Então, ela aluga aquele público para quem quisesse expor para eles. A internet permitiu uma outra coisa, você criar o seu próprio público como empresa. Você é o veículo, né? Você é o veículo. Isso que as empresas não entenderam. Elas não entendem, elas vão com uma mentalidade de quem aluga o veículo, de anunciante, para algo que deveria ser a mentalidade de quem provê, de quem forma o público. Então, o content marketing, essencialmente, é formar público. Aquela máxima que diz o seguinte, por que eu vou te seguir? A empresa tem que fazer essa pergunta para ela. Por que alguém me segue? É a primeira, por exemplo. É, por que? O que eu estou dando para essas pessoas? Ninguém quer ver minhas promoções, né, Cass? Sabe assim, é... Ninguém quer só que eu fale dos meus produtos. Ninguém está nem aí. É, está cagando para isso aí, né, velho? É isso mesmo. Cagando, você não queria falar, né? É. Agora pode. Que liberei. Mas é mais ou menos essa linha? Exatamente essa linha. Vê só, quando você propõe um programa novo de rádio, já que a gente está falando... Ih, chegou o café. Você viu? E a água? E a água, bem nessa hora. Estou desconfiado agora. Estou desconfiado. Entrevistado ruim, dá nisso. É, né? Então é o seguinte, o... A primeira pergunta que você vai criar é propor um programa de rádio. Eu trabalhei em rádio, sei como é que é. É assim, pô, tá? Com quem você vai falar, não é isso? Para quem você vai falar? Como é que você vai formar público? Qual é o sentido? Qual é o conteúdo? Essa é a primeira análise que um diretor, um gerente, um dono de rádio faz. A empresa deveria fazer isso. Deveria ser a primeira pergunta que você fez. Por que alguém se importaria com isso? Ninguém está nem aí para você. Olha, estão aqui. Veja o meu blog. Quem quer ver o seu blog? Ninguém. As pessoas... Você achou maravilhoso? O cara bota assim, ó. Post novo no meu blog. Quem se importa? Não tentou com esse cara. Maravilhoso. O que é, cara? Mas agora, os digitais influencers fazem isso para divulgar foto nova. Pelo amor de Deus. Vocês já acompanharam? Eles tapam, daí colocam tipo um emotion e falam. Tem foto nova lá. Tipo, oi? Jesus, né? Essa é a nova pegada de quem trabalha com a internet. Acho que não estamos perdidos. Mas acho que a concorrência resolve. Resolve isso aí? É, quando falta grana, quando ela vai assinar o cheque, resolve. Muda tudo, né? É, eu... Bacana, mas daí... Então, assim, é... Você tem que ter essa clareza. É tão simples, né? Mas a gente complica porque a gente até outro dia não tinha como medir resultado. Então era difícil, né? Diga agora, não na internet, que vocês podem saber. Mas quantos ouvintes dos carros estão nos ouvindo nesse exato momento? Você tem uma ideia estimativa pela média histórica? Aqui na rádio, não tem muita gente ouvindo a soma maior. Só sete em dez em Criciúma. Não é muita gente. Mas é... Só sete em dez. Não é uma pesquisa. Mas você está confirmando. Sete em dez é um número aproximado. É muita gente, mas é um número aproximado. Agora, falando em número, por exemplo, ano passado o Facebook anunciou que as métricas dos vídeos, você lembra disso? Estavam só 80% erradas. Não era muito, era só 80%. Você lembra? É, tipo as pesquisas do internet. É, errei um pouquinho, entendeu? Mas de boa. Essa credibilidade que era depositada na rede social, porque ela teve esse boom inicial, né, cara? Isso mexeu muito ou não mexeu? Não, mexeu muito. Acho que no mundo digital, as redes sociais são mais um braço disso. Por que que acontece? Você não conseguia medir nada. Cara, então a verdade era o que o primeiro dissesse, com mais... Sabe, o primeiro cara convincente de disser-se era a verdade, assim. E agora não, né? Eu lembro que eu tive esse choque, eu fui trabalhar no UOL no começo. Na verdade, era no Zipnet ainda. E a gente fazia... E a VL, hein, senhora? Lembra do Zipnet? O EVL. Cara, eu tinha Zipmeio. O EVL, cara. Zipmeio, amarelinho. Eu lembro dele. Eu tenho um amigo que até hoje tem o e-mail do Bol. Do Bol. É verdade. Depois tem o Bol. E foi uma mulher gata pra caramba, assim. Pô, quem é essa mulher gata? Ah, é uma atriz aí, que era a garota propaganda, que era Luana Piovani, né? Nossa. A gente não sabia o nome dela. Nossa, é verdade. Você viu? E aí a gente lá, a primeira vez que a gente colocou lá os conteúdos no ar, portal, audiência, tava assim, vamos lá, matéria mais lida. Vem o resultado no final do mês, não é uma coisa meio outros cursos, não é analítico, nada. Não é, não. Aí veio no envelope, assim, pô, assim, tô todo mundo em volta, vamos abrir, vamos ver. Aí abriu lá, matéria mais lida do mês. Putz, tinha, eu não lembro quais eram os escândalos da época, mas nunca faltou escândalo no Brasil, né? Se eu fosse 2001, por aí. É, nascimento do filho da Silvia Popovic. Silvia Popovic. Se liga, tô ficando velho, né? É. Pô, é nada contra, nada, tudo, mas pelo amor de Deus. Não, é tudo contra. A gente, a gente teve um atrapalho. Você é jornalista, pensando, pô, a gente pesquisou. Exatamente. Fez matérias grandiosas. A Silvia Popovic teve um filho e deu mais acesso. A Silvia Popovic, na época, era estourada, né? Tipo, era uma bombada. Pô, mas nem era assim, sabe? Sabe, fosse uma modelo, alguém... Mas, pô, era uma pessoa que se destacou, não por ser sex symbol, nada, por ser simplesmente uma pessoa da TV. Né? É... Frustrante, você acha? Completamente. Vocês acharam, tipo, tá errado. Não, eu acho que tava no décimo andar e metade pulou, entendeu? Então, porque, é... Você, você tem esse choque e depois você se acostuma com ele, você arruma... Mudou a forma como o UOL fazia a notícia. Ah, essa foi a discussão. Ó, na quem não, porque tá aqui no Google. Silvia Popovic abre seu lar alegre e solar. Seu filho. Meu filho tá bem? Olha a batéria. Ah, meu filho tá bem. Vamos pesquisar do filho. É cheio de luz o lar dele. É, bom, ótimo. Um lar solar. Amei um lar solar. Então, assim, esses números aterrorizavam a gente e continuam aterrorizando gente que prefere acreditar em uma entidade do além, assim, na hora de aferir resultados, né? Pô, cara, os números estão lá, usa. Então, você acabou de falar, 80% de margem de erro. Ó, vou pegar um exemplo dessa semana que eu tava discutindo com a minha equipe. Um cliente nosso, é uma empresa sem fins lucrativos, tem uma missão... É igual os clubes de futebol, né? São sem fins lucrativos. É, mas ela tem um banco por trás. Ela pertence à família que é dona de um banco. E aí ela tem a... Eles brincam que é o braço da família que gasta o dinheiro. Um braço ganha, esse grasta. Mas gasta com causas nobres. E eles falaram assim, bom, a gente quer que a nossa mensagem espalhe. Qual é a métrica de Facebook que a gente usa? E vieram lá com 7 mil métricas com 80% de erro. 80% de erro é no todo. Então, a gente falou assim, só tem uma que importa. É o número de pessoas que viram o vídeo, aquela métrica de ver vídeo, 95%. Pra quem não entende isso, é... Ele te mostra o número de pessoas que assistiram o vídeo até o final. De verdade. Deixaram, só pararam de ver ali quando já tinha 95% da barrinha rolada, entendeu? E aí, esse é o que importa, né? Então, por quê? Porque você sabe o que você quer. Eu quero... Como não é uma instituição de fins lucrativos, ela fala assim, ó... Eu quero que a minha mensagem chegue nos outros. Como eu meço isso? Né? O problema é o contrário. As pessoas vão assim, eu tenho um número aqui. O que eles estão dizendo? Eles não estão dizendo nada. Você não tem... Eles estão dando uma resposta pra uma pergunta que você não fez. Faça a pergunta. Quer dizer, passou por até... Ela não interessa, né, cara? Sabe assim, viu? 10 segundos. Aquela história toda, né? Tem muita métrica envolvida. É, e métrica você quiser. Não tem problema ter muita métrica. O problema é você... Não ter feito a pergunta. Você sabe qual é a definição de métrica? Métrica é um conjunto de números e de fatos, né? De informações que respondem a uma pergunta. Essa é a definição técnica de métrica, né? É... E a gente... Então, quer dizer, quantas métricas tem no Facebook? Nenhuma. Tem indicadores. Ou KPIs, como vocês adoram falar. É... Eu adoro. Então, é... A métrica, ela responde a pergunta. E você tem que fazer a pergunta. Então, pô, tenho aqui meu Instagram pessoal. Ele tá indo bem ou mal? Pô, depende. O que você quer saber, né? Então, o que é o ir bem pra você? É o número de pessoas... Ir bem pra mim, sabe o que é, cara? É comprar um apartamento da TPS Construtora. Isso é o ir bem pra mim. Maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu gosto desse gancho. Não, o gancho tem que ter o gancho. Eu sempre espero ele pra... O que o convidado vai falar pra pegar o gancho, né? O cara tem que... Pô, você tinha que ter mais visão, né? Você, entendeu? Obrigada, Cassio. Não, não é, né, cara? Você colaborou. Foi, foi, vou deixar os ganchos aqui. Você foi bem, você foi bem, entendeu? Aqui, ó. Bom Jardim Residencial da TPS Construtora, Pitbulligo. Eram apenas 31 apartamentos pertinho da Unesco. Um abraço pra Lu, né? Abraço. Lu ganhou, né? Lu ganhou. Quantos bilhões de votos você falou? 6.544 votos, se não estou enganado. Arrasador. A nossa nova doutora, né? Parabéns. Parabéns. Quero mandar um parabéns também especial pro meu bruxo, meu grande irmão, meu amigo, Deuclésio Silvestre. Se aposentou da polícia rodoviária, agora tá fazendo um trabalho maravilhoso. Um abração, felicidade. Nosso ouvinte, hein, Pitbull? Nosso ouvinte. Deuclésio, Dedê, beijo. Assido, assido. Olha aqui, ó. Eu tava falando do Bonjardim Residencial, ok? Você viu que é quatro mexendo mesmo, né? O cara nem sabe... O cara que tá ouvindo, ele nem sabe do que nós estamos falando mais, entendeu? TPS. Já foi, né? O que explica os sete ouvintes em cada dez. É, mais ou menos. O motivo, né? Olha aqui, ó. Ponto de gás na sacada pra churrasqueira pra fazer esse... Com a minha faquinha nova aqui. Que eu não vou sortear mais. Não, não vou mais sortear. Vai ter sorteio, sim. Não vai. Não, não vai. Não, não vai. Nem que eu esfaqueie ele, mas vai ter sorteio. Ponto de gás na sacada pra churrasqueira. Playground, apartamento de dois quartos, elevador, salão de festas. E o melhor de tudo isso, financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Procure o corretor da sua confiança. Bonjardim Residencial. Tem a cara da Pitty, tem a cara do Mano, tem a sua cara, tem a cara do nosso convidado, a cara do Diego. A gente já volta, Pitty, pra encerrar o avesso, é isso? Mais um bloco só? Mais um bloco. Você aprendeu alguma coisa? Tô aprendendo, tô ouvindo. Sabe que a Pitty é a primeira etiguel de Cristiú, mas a gente já volta. Mentira dele. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento. Nações Shopping. Lombier. Plural Coworking. Bistec Supermercados. Freta. Vipcar Renault Criciúma. Bonjardim Residencial da TPS Construtora. Churrascando Vim Amazon. E Ávila. Cia da Saúde. Ah, voltamos. Pitty Burgundy. Aqui no Avesso. Aqui no Avesso. A gente querendo a faca, hein? A faca. Ó, a Leila Silva disse que eu quero essa faca. Semana que vem. Primeiro quero saber se sabe fazer churrasco, entendeu? Que pegar a faca pra cortar a cebola, não. Mano, alguém sempre tem um tia, um primo, alguma coisa que vai fazer uma boca. Você não vai usar essa faca aqui pra fazer uma boca, entendeu? Isso aí. Tem crônica? De novo? Só pra saber. De novo, hein? Quem tá aqui hoje, Pitty? Hoje a gente recebe o Cássio Politi, jornalista, que vai fazer um workshop hoje à noite. É fechado o evento? Hoje tem um evento, acho que não é fechado, é fechado? Felipe, Godoy Costa, bem-vindo. Muito obrigado aí pelo convite. Então, na verdade, o pessoal que ainda quer participar, nós podemos, de repente, ver uma reserva de vagas aí. Foram convidados especiais, porque realmente tem um limite de espaço, mas pra nós falarmos um pouco dos 12 anos do programa e pra isso, nós resolvemos trazer o Cássio, que é um guru da comunicação, do content marketing, né? E aí, pra trazer informações privilegiadas e pro pessoal que dá um ovo gás, pra falar um pouco mais de como a gente pode estimular o negócio nas empresas, né? Eu gostei do nome do workshop, a revolução do conteúdo. Tá na hora de ser um grupo, né? É legal, é legal. O nome vende bem, mas eu acho que é isso que tá acontecendo mesmo, assim. Vende bem, é marqueteiro, mas é sincero. Eu realmente acredito que seja isso. O conteúdo tá no centro da operação de marketing de muitas empresas, né? E acho que o papo que é muito legal é que eu acho que é um papo com quem não é exatamente da área, assim. Quer dizer, pode ser também, mas o fato de você ter gente de outras áreas numa conversa é sempre mais interessante, assim. Então... Como é que você se atualiza, cara? Porque o mundo... Ele é um mundo diferente. Ele é cheio de... Como a gente conversou, é cheio de gurus, cheio de regras, mas ao mesmo tempo cheio de experiências que não estão nos livros. Então, eu acho que hoje... Você tem muita fonte e isso é um... É fácil você se perder. Caramba, eu nunca tinha pensado nisso, né? Como que eu me atualizo? Pois é, né? Eu acho que o smartphone é o grande aliado, né? Então, eu leio muito sobre o tema no Flipboard, né? Que eu acho que é... Não sei se vocês conhecem, mas é um aplicativozinho bem popular, que você filtra alguns temas ali, especialmente em inglês. Eu gosto porque as coisas acontecem primeiro fora, então eu procuro ficar antenado. Aí tem ali a leitura, então, daí de artigos, né? Procuro ler um livro permanentemente. É um hábito saudável que a gente faz quando você para num lugar, tá esperando ou, né? Fica naquele momento ali de uma certa ansiedade com o telefone na mão. Todo mundo, né? Vai abrir Facebook, abre... Pô, eu sei que é meio, sabe? Meio CDF, é até meio bobo fazer isso, assim. Parece aqueles caras que estão tentando impressionar, mas eu juro que eu faço. Que eu deixo um livro ali de content marketing no Kindle, e às vezes eu tô dando uma lida já pra ir resumindo, porque eu gosto de resumir os livros, é um dos tipos de conteúdo que eu coloco lá. Vou dando uma lida, quando eu tô com o saco, às vezes eu também não tô com o saco, você vai ver amenidades, né? Mas é um jeito. Eu gosto de ver GIF, aqueles GIF idiotas, eu adoro ficar. É, pra... É demais. Eu só vejo como ele posta, entendeu? É você, então é você. É demais, aqueles GIF idiotas. É você o culpado, né? Aquele que o caminhão vai bater e não bate, que dá vontade de quebrar o celular, cara. Você viu? Aquilo do demônio. Não, mas, bom, então o seu nível de retardamento mental tá perto do meu. Sabe qual que eu gosto de ver? Minha mulher fala assim, não, eu não casei com esse homem. Eu gosto de ver susto em cachorro. Eu não sei porquê, mas eu morro de pepino. Pepino do gato, já vi? Pepino de gato. E eu adoro cachorro, antes que... Eu amo cachorro. Mas ver cachorro tomar susto, eu não sei porquê que é muito engraçado. Mas fora esses momentos de... A gente volta pros nossos oito anos. Eu acho que você, então, ler as coisas é importante, mas mais importante é ter com quem conversar. Entendeu? Eu acho que isso é muito legal. Então, eu tenho um... Um... Um privilégio de ser parte do júri do Content Marketing Awards, que é um grupo de... Internacional, o principal prêmio do mundo. Tem lá cento e poucos jurados, que são os caras muito bons lá. Americanos, estrangeiros. E, porra, tô eu lá no meio, entendeu? Então, uma vez por ano que a gente se encontra no evento lá em Cleveland, nos Estados Unidos, já tem vários... Desde a primeira edição que eu tenho ido e formado essa turma, você encontra caras que acabam virando seus amigos, que são hoje as maiores gurus, alguns deles, e os maiores fazedores também, outros. E tá no meio ali conversando com esses caras, às vezes em WhatsApp é muito bom, entendeu? Porque a sensação é que os caras estão na tua frente. E, assim, eu não preciso tentar ser melhor, eu não tento. Os caras vão competindo, entre eles lá, não. Eu tento assim, porra, eu preciso acompanhar, porque eu acompanhando aonde esses caras... Pra onde eles estão indo, eu já tô suficientemente bem posicionado no Brasil, em termos de conhecimento. Eu já tô um pouquinho à frente, junto com outras pessoas que também acompanham. Então, por exemplo, os caras estão falando hoje coisas do tipo... O marketing de influência, que agora vai estourar no Brasil, vocês vão ver que vai ser uma loucura, igual o content marketing, porque já é nos Estados Unidos. Vai ser, não é porque eu tenho bola de cristal, porque eu sou o guru, que graças a Deus eu não sou. Porque estourou lá, é inevitável. O que é o marketing de influência? Se a gente acabou de definir mídia, toda empresa pode ser uma mídia e toda pessoa também. Então, você tinha um blog, ou tem um blog muito falado, né, no seu caso, acho que soube há pouco que foram um dos grandes cases do Estado, do... Ai, que exagero! Vai atrás do mano, Cássio. Verdade, cara. E aí você... Mas já não temos isso no Brasil? Os youtubers já não são? Já são. O problema é que tá muito restrito a eles. Então, você pega um cara que é um influenciador, um cara que forma uma audiência própria. É isso que é o influenciador. O youtuber é isso. Ele forma audiência. E a gente, às vezes, infelizmente, mais velhos, adultos, a gente nem consegue captar por que aquele cara forma uma audiência tão grande, mas o adolescente sabe. Ele fala de alguma coisa, de algum jeito, alguma sintonia que prende os caras. Tem gente que não consegue nem ver, né, cara? Você olha... Não, tem coisa que não dá pra... Você não entende. Você tá louco. É, tá louco, isso é muito ruim. Pra gente, né, pros caras é muito bom. E o conceito é esse. Ele formou uma audiência. Assim como antes eram só as empresas de mídia que faziam isso, depois isso. Empresas, marcas podem fazer e as pessoas também podem. E aí existem as técnicas da empresa se aproximar. Então, começou com youtuber, blogueira de moda, essas coisas. Mas você já vê N cases nos Estados Unidos, de cara que é do setor de finanças. E tem aqui no Brasil um muito legal do cara de corrida de rua. Que a Adidas... Desculpa, falei a marca podia? Bom... Não, pode. Não, não, a minha roupa. Ele vai chorar aqui, ele não é patrocinado. Então, Adidas, estou contando o caso do Corrida no Ar. Sérgio no Rocha, vocês deviam patrocinar o programa. Pô, pelo amor de Deus. Então, vou mandar pra eles lá. Vai que rola uma verba, né? Pra vocês aí. Então, é isso, tá? Eu acho que eles se apropriaram, se aproximaram do blogueiro, do youtuber. E usam a audiência em favor dele. Eu fui num... Peraí, que eu acho que tem informação do Mastela Quentinho. Ele entrou no estúdio. O que aconteceu? Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Eu falo. O que aconteceu? A gente ganhou. Olha, bicho, se não for... Se não for, boa informação. Se não ganhou alguma coisa? Se tu não vinha aqui pra dar o furo, tu nem vem. Se não for exclusivo, também vai embora. A faca ali. Nem vem, se não for pra dar o furo. Mastela está com a faca. Tchau, gente. Não, é informação que... Opa, vamos lá, quentinha. O P.O.J. acusou no sistema? Não, vai. Que o abraço aos amigos do avesso. Eu gosto quando você faz isso. Que o Cristiano vai ter um novo diretor executivo, anunciado hoje à tarde na sala de imprensa Clésio Búrgico. E a informação que a gente tem que... Edson Gaúcho. Edson Gaúcho. Deve ser um novo diretor executivo, ainda não confirmado, é oficialmente pelo Cristiano Esporte Clube. Não é, mas ele está com ele na linha. Grande Edson, tudo bem, meu bruxo? Ah, peguei você, né? Caiu. Não, 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 não achou que estava, né? Caiu a ligação. Mas a informação que a gente tem deve ser confirmada logo mais à tarde aí pela direção do Cristiano Esporte Clube. Edson Gaúcho que teve passagem no Cristiano em 2002, sou campeão da Série B, passou outras vezes, enfim, é o nome que a torcida gosta, é o nome que deve ser anunciado aí hoje à tarde pela direção tricolor. Além do Palmeiras, você gosta do quê? Do Corinthians. Jesus amado. Tchau. Que eu vou lá no Tigre. Fechou? Fica no Tigre aqui, então. Não dá tempo pra mais nada. Meu bruxo, ó. Acabou, cara. É bom que for um bolsinho daí. Pra quem vai hoje não é bem. Pô, sacanagem. Vamos fazer um podcast nós três outro dia? Vamos. Vamos mesmo. Eu tô. Vamos fazer só pra ver até onde vai. Vamos. O que você acha? Eu tô, eu já tô dentro. E agora tem uma, você tem alguma dica, por exemplo, pra aquele cara que acha que é famoso e fica fazendo vídeo no Facebook? Transmissão Vivo? Você vai pro inferno, entendeu? Aqueles caras, pelo amor de Deus, você não é famoso, cara. Não enche o saco dos outros. Ninguém quer saber da tua vida. Você tem alguma dica pra esse cara? Cara, arruma um patrocinador que muda tudo. Muda a vida. Bruxo, ó. Então, olha aqui. Hoje à noite você tá? É isso? O palestra? Onde é? Que hora? O que é, Felipe? Hoje tá? Hotel Interclass, antigo CriSul, aqui na Avenida Centenário. O auditório vai ser inaugurado hoje também com a palestra do Cássio Politi, um workshop focado realmente em estratégias de comunicação, de conteúdo e o que o empresário, o que o empreendedor, o que o profissional pode desenvolver no seu negócio. Não só, né, Cássio, no mercado da construção civil, no mercado imobiliário, que o nosso mercado é muito pungente, mas também em outros segmentos da economia que agora nós, depois desses burgurinhos na parte da política aí, quem sabe nós conseguimos um ano um pouco mais positivo aí, né? Então o Cássio vem trazer fatos interessantes pra região e dá uma animada no pessoal, dá um novo gás, vamos dizer assim. Estaremos lá, Cássio. Ah, que honra. Enquenta nos ver de novo hoje à noite? Vai ser ótimo. Aliás, a hora que entrou aqui pra dar notícia, eu falei, ih, o Temer caiu, fui olhar rápido hoje. Não, não foi. É, vai que né? Vai que. Hoje em dia tá assim. Mas vai ser ótimo. Não, vai ser um prazer. E gostei da ideia do podcast, hein? Vou levar a sério, hein? Vou fazer um, o que que você acha? Fechou, grande Cássio, olha só, Pitty, fechou, Diegão? É isso? É isso aí. Grande abraço, obrigado. Semana que vem tem crônica, então. Nós vamos fazer, eu e o Diego, a gente vai fazer, a gente tá pensando em fazer uns podcasts, você vê, ali. Vamos, vamos. Vai, sobre... Não vai prestar. Dicas de amor, tal. Na madrugada tinha que ser. É, na galera ligada, vai ser bacana. Olha aqui, ó. E tem pergunta, tem pergunta, tem pergunta, tem pergunta pra quem manja, né, Pitty? Tem dica, né, na verdade. Pra quem manja, olha aqui, ó. Professora Cléo, professora Cléo, sobre Santa Catarina, o que poderia ser cobrado nos vestibulares? Bem, se tratando de Santa Catarina, você tem que pensar em alguns pontos. Primeiro ponto é lembrar que Santa Catarina faz parte da região sul, é o menor estado dos três da região sul, corresponde a apenas 1,1% do território nacional. Ele está integralmente abaixo do Trópico de Capricórnio, portanto, o clima de Santa Catarina é um clima subtropical, tá? Segundo a classificação de Coupen, é um clima mesotérmico úmido, com chuvas muito bem distribuídas e lembrem-se, nas áreas de planície, nas áreas mais baixas, o clima é mesotérmico ou subtropical, seco, quente, verões quentes, né? E nas áreas mais elevadas de planalto, os verões, eles são mais úmidos, mesmo mantendo-se a característica de subtropicalidade e umidade. Lembrando a temperatura que vai oscilar. Nas planícies mais quentes, nos planaltos, a temperatura vai cair um pouco mais frios. O relevo nas áreas litorâneas é de planície, planície no oeste também do Rio Uruguai, as áreas de planalto, né? E aí nós temos o planalto mais próximo ao litoral, denominado de planalto litorâneo, destaque para as regiões serranas da Serra do Mar e da Serra Geral, e o planalto do oeste, o planalto ocidental. Esse planalto ocidental, ele se divide em planalto do oeste, ele se divide em planalto norte e planalto lagiano. Outra coisa que vale destacar também são os eixos econômicos. Todos os anos caem as características por sub-regiões catarineses quanto à produtividade. Norte de Santa Catarina é o polo moveleiro, é o polo madeireiro. Nordeste de Santa Catarina, região de Joinville e Araquari, é o polo metalomecânico. Sudeste de Santa Catarina, Tecnópolis, área de grande modernização tecnológica, destaque também para o setor turístico, pesqueiro. Falou em pesca também, principalmente, Vale do Itajaí, lembrando que também é um polo têxtil. Quando nós viemos para o sul de Santa Catarina, nós estamos tratando do polo carbonífero cerâmico, do polo têxtil também. Essa atividade vem se destacando bastante nos últimos anos. E quando falamos de oeste catarinense, a dica maior é lembrar da agroindústria, né? Indústrias como a BR Food se destaca ali, os grandes frigoríficos. Lembrando que a produção de suínos e de frangos, ela é feita em pequenas propriedades e essa produção é passada para que os frigoríficos venham processar. Outro ponto também, lembrando que Santa Catarina se destaca pelas festas catarinenses, né? A mais importante são as do mês de outubro. Nós temos a Oktoberfest em Blumenau. Geografia física ainda é muito cobrada nos vestibulares, principalmente quando se trata de domínios mofo-climáticos, tá? Eu acho que esses assuntos são aqueles assuntos que caem de praxe, né? Nas provas dos vestibulares. Boa sorte a todos e até a próxima.